Estamos quase lá. Por aqui. Esse cofre foi construído há quase 200 anos para proteger as joias do rei caso a França invadisse. Nós estamos debaixo do rio Tames agora. Seu joalheiro. Acho que eles não confiam em mim, Tommy. O Sr. Solomus é o único joalheiro em quem eu confio em Londres. É, confiar. Isso, eu vou adicionar a confiança na próxima fatura. Obrigado. Como combinado, o seu joalheiro vai avaliar as joias até completar o valor de 70 mil libras. Quando escolher as joias que você quer, elas serão colocadas em uma caixa e guardadas. Quando você cumprir a sua parte do acordo, a caixa será entregue a você. Eu já vou avisando que eu quero ficar aqui e morrer de fome ou engasgado com essas safiras e nunca mais voltar para a minha vida de antes. Bom, e tem um motivo para isso, sabia, senhor? É porque a minha loja fica em cima de uma destilaria de rum. Você fala isso? Mas assim, eu falo por causa da minha mãe. É, a minha mãe. Era russa também. Vocês caçaram a minha mãe com cachorros na neve. Mas hoje é dia de perdoar, não é? É dia de selecionar joias. Então, vamos lá. Bom, eu acho que isso vale mil e quinhentos. Mil e quinhentos? Está bem, ela vale mil e oitocentos. Eu conheço o valor atual do mercado, mil e oitocentos. Muito, muito obrigado, senhora. Muito bem, vamos dar uma olhadinha nisso. Que coisinha mais linda que você tem aqui, não é? Ah, mas isso foi um presente do Czar Nikos. Eu não te perguntei nada, não foi? Como assim? Eu não te perguntei nada. Muito bem, eu vim aqui a Negócios para oferecer meus serviços profissionais. Se vocês continuarem me interrompendo, eu não vou conseguir me concentrar. Senhor Romanov, lembre-se que o senhor veio aqui para nos ajudar a escolher as joias. E nós escolhemos. O Czar Nikolas te deu isso. Vale quatro. Cinco. Com a procedência real. Feito. Então, Rupert Stevenskine, vamos dar uma olhadinha nessas caixas. Dois. Essa é muito melhor. Dez. Isso, com certeza, vale cinco. Está acompanhando? Sim, estou. E mais cinco. Sete. Seis. Vamos fechar em seis, pode ser? Que lindo. Olha só para isso. É lindo, sim. Isso é esplêndido. É verdade. É mesmo? Muito bonito. É uma obra de arte. Você reconhece esse trabalho? Mas é claro. Eu acho que todas as ideias ruins aqui são suas, não é mesmo? São suas, não são? O que quer dizer? Pois é, eu sabia, Tommy. Olha só isso. Isso é falso. É joia falsa. Deixe-te contar uma coisa. Se alguém chega na minha loja com uma joia falsa dessas, normalmente, escute bem, eu faço a pessoa engolir esta merda. Hein? O que você está aprontando? Hein? Ah, Sr. Solomons. O que é que eu estou fazendo? Que tal nós continuarmos? Be careful. Hein? É. Hum? Hum? É? É. Pode ser. Quanto vale esta peça? Trinta e sete mil e seiscentos. Bom... Você tem algum ovo? Eu só estou perguntando porque... Olha, o Fabergé não faz parte do acordo. Nós não vamos dar os ovos de Fabergé. Mas o meu joalheiro me aconselhou a insistir no Fabergé. É pegar ou largar, Tommy. Eu mesma trouxe esse ovo da Crimeia. Minha moça. Eu mesma coisa. Eu me llevarei acordado. Eu todo sort.